Quando nós fomos chamados para assumir a congregação em Caraúbas, há sete anos atrás, eu lembro que só havia, parece que, três congregações da primeira igreja. E na reunião que nós tivemos ontem, foi informado de que a primeira igreja tem 14 congregações. Hoje a Caraúba já é uma igreja, na época em que nós fomos, era uma congregação, da primeira igreja batista em Teresina, em parceria com a segunda igreja batista do Plano Piloto em Brasília. Com o tempo, a segunda igreja batista do Plano Piloto deixou a parceria e ficou somente a primeira igreja. E em 2014 ela foi organizada como igreja e hoje nós temos duas congregações, que é a congregação batista em Caxingó e a congregação batista em Muricidos Portelas, que também foi um trabalho iniciado pela igreja batista em Caraúba. As cidades pequenas, elas têm as suas culturas, têm as suas tradições, né? E o que acontece muitas vezes é que a esposa, ela começa a ir para a igreja, e aí começa a haver um desavença muitas vezes entre o casal, o marido não quer aceitar por causa de cultura deles mesmo, né? E tem o catolicismo lá que predomina, que reina nessas cidades pequenas. Também muitas vezes a cidade, por ser uma cidade muito pobre, a gente trabalha com o adolescente. Em certas igrejas de cidade grande, cidade mais desenvolvida, você trabalha com o adolescente, ele cresce na igreja, ele se forma e permanece na igreja. Em cidade pequena, não. Quando eles atingem uma idade maior, de 18 anos, então eles vão procurar outra cidade para trabalharem. E aí você trabalha com aquele adolescente, a fância dele, a adolescência, e quando chega a 17, 18 anos, então ele precisa sair da cidade para conseguir um trabalho. E é um povo muito católico mesmo, com suas culturas, com suas tradições, e a gente tem que saber se aproximar dessas pessoas, tem que ter uma estratégia de aproximação dessas pessoas para poder ganhá-las para Jesus. Bom, o projeto Portas Abertas é um trabalho social, realizado pela Igreja Batista em Caraúbas, né? É um espaço que nós temos, de uma casa ao lado da igreja, e ele trabalha com crianças com todas as faixas etárias, né? O trabalho que nós temos lá é um trabalho de reforço escolar com crianças, atende 30 crianças todos os dias, de segunda a sexta, onde a criança, ao entrar no espaço Portas Abertas, ele tem um acompanhamento, eles levam as tarefas do colégio deles, né? São crianças do ensino fundamental. Então, eles levam as tarefas deles para o colégio, onde as irmãs, que são voluntárias, ajudam eles a responderem. No mesmo espaço, no mesmo horário, eles têm depois uma aula de violão, que eles têm, e depois tem a aula de informática, né? Então, à noite nós temos aula de violão para os adultos, né? E a partir das 19 horas, então, nós temos três jovens que são professores, com três turmas, cada turma dez alunos, e eles ensinam violão. E nós temos aula de computação também para os adultos. Aí vocês perguntam assim, como que vocês têm conseguido? São parceiros, né? Pessoas que têm nos ajudado, pessoas que têm assumido um compromisso conosco de manter esse projeto, e graças a Deus nós temos conseguido. Já estamos há quatro meses com esse projeto, e existem alunos que já estão reservados para quando iniciarmos o ano de 2018, eles serem matriculados, porque nós limitamos a quantidade até para que nós possamos dar um bom...